Olá, tudo bem? Você já ficou em dúvida do que dá de presente para madrinhas? Então, as madrinhas, elas são muito especiais na nossa vida. E tem infinitas ideias que você pode fazer. Caixas com strass, com pérolas, você pode dar porta-sabonetes. Mas hoje eu vim mostrar essa espátula aqui, ó, com pedras acrílicas, cristais, pérolas, que você pode colocar dentro de uma caixa bem bonita e dar para elas, ó. Isso daqui é um mexedor de suco. Olha também que lindo. Mexedor de suco. E o que é isso aqui? Isso daqui é um descanso de colher. Olha que chique. Você põe a colher, pode até fazer uma colher mesmo, decorada ao invés da espátula, ó. Aqui é uma espátula. E põe, que às vezes a pessoa está usando e quando coloca na mesa, suja. E aqui não, ó. Ela fica suspensa aqui, ó. Olha que legal. Isso é o descanso de colher. Aí, com o que é feito isso? Isso daqui é uma haste que já vem com essa tarraxinha aqui, ó. Ela tem cerca de uns 20 centímetros, mais ou menos. E o do mexedor de suco também é uma haste que muita gente, ao invés de comprar a haste pronta, compra raio de bicicleta, de alumínio, para fazer. Já esse menorzinho do descanso, só se pegar o raio e cortar no meio, né? Serrar o meio. Aí, eu vou explicar agora para vocês, começando pela colher, porque esses outros dois são fáceis. A colher também é razoavelmente fácil, mas demora mais um pouquinho. E não é só para madrinhas que você pode fazer, não. Faça para você, faça para vender. Ou então, para dar de presente para aquela best friend, sua melhor amiga, aquela bem amiga. Ou dia das mães, dia das sogras. Já inventaram o dia das sogras? Eu acho que não, mas a sogra merece também. Imagina sua sogra ganhar isso, gente. Então, como é que vai começar? Arame de alumínio na cor níquel. Peguei um metro e meio, mais ou menos. Não é bom pegar menos de um metro e meio para essa colher, não. Para essa espátula, né? Melhorzinho. Aí, eu vou começar com aquele famoso rococózinho. Oi. Pera aí. Vai dando uma voltinha aqui. Assim. E aí. Faz o comecinho. Depois dá para enrolar com o dedo mesmo. Eu sou meio bruta. Aí, eu faço força com o alicate. Acaba mordendo o alumínio. Mas, quem não é tão bruta assim, não vai usar essa técnica. Vai pegar, vai enrolando assim, ó. Nesse sentido aqui. E termina com os dedos. Vou fazer umas... Deixa eu ver. Umas quatro voltinhas ou cinco. Deixa eu ver se tá bonitinho. Tá bom. Aí, você vai fazer esse charminho aqui, ó. Uma voltinha. Legal, né? Ó. Apoia aqui. E vira. Umas duas vezes. Umas duas vezes. Ou três. Fica assim. Aí, dá mais uma volta. Aqui atrás vão ficar três. E aqui, a gente vai começar a pôr as contas. Eu vou pegar um cubo. Um cubo de acrílico. Que eu acho que é o número 12. E vou começar com ele. Enfia ele na ponta aqui. Pera aí, neném. Aqui. Ó. Aí, chega ele cá pra perto. Ó. Aí, vira uma... Ó. Uma volta ali. Duas voltas. Aí, depois de duas voltas ou três, eu vou colocar a próxima conta. E vou fazendo isso até em cima, ó. Você já pode até deixar todas as peças na sua mão, como eu fiz em alguns vídeos de colher. Só que aqui, como é muita coisa, eu vou colocando de um a um. Ou você bota um pouquinho na mão. Bota as três ou quatro primeiras peças. Depois, põe as outras também de vez. Ó. Centraliza. Vira uma. Duas. Ó. Aqui atrás vão ficar três. Na frente, duas. E eu vou seguindo essa sequência até aqui em cima, ó. Tá? Aqui. E eu vou... Ó. Tá? Tchau. 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 Música Chegou nessa parte aqui, a gente vai fazer o caracolzinho final. Eu deixei uns 30 centímetros ou 35, não sei. Pode falar? Uns 30 ou 35, eu acho que eu deixei 30. Pra fazer o rococózinho final. Vou dar uma viradinha aqui, ó. Assim. Vou pegar essa ponta e fazer o mesmo processo pra ele ficar grande. Aqui, ó. Um caracol gigante. Música Música Quando chega nesse ponto aqui, ó. Pra dar um requinte, uma sofisticaçãozinha, a gente vai se metidar e colocar uma pedrinha de estraza aqui e outra ali. Você pode fazer esse caracolzinho melhor que eu, tá, gente? Eu vou colocar um aqui. Tem hora que ele fica perfeito. Tem a maquininha de fazer, né? Que eu não tenho. E outro aqui. Eu gosto de gravar também assim. Ó. Um strass aqui. Outro aqui. E o daqui eu acho que foi até maior que eu botei. E a espátula está pronta. Música O mexedor de suco é super prático. Você só vai ter que achar essa haste aqui, ó. Que pode ser do tamanho de um raio de bicicleta. Ou até o próprio raio de bicicleta mesmo. O que é que a gente vai fazer? Vai passar. Tem que ser umas contas assim com furo grande, ó. Vai colocar na sequência. Só isso. E colar. Ó. Isso daqui é um entremeio de pulseira. Esse aqui é bem grande. Colocou aqui. Deixa eu ver a sequência ali. Outra pérola. Outra pérola. O balão. Ah, legal. Peguei do outro. Volta pra lá. Você. Aqui. Eu preciso de mais duas pérolas. Pega mais uma dessa daqui pra mim. Que eu acho que caiu no chão. Desse tamanho. Aqui. Aí agora eu vou dar uma sujada de cola pra pôr o resto. Outra pérola. Outra pérola. Obrigada. Esse é daqui. Esse é daqui. Aqui. O entremeio. Olha lá a sequência lá. Outra pérola. Tô querendo roubar do descanso de colher as pérola. Aqui. Pode até parar por aqui. Mas eu vou botar outro bolão desse. E essa é a hora principal de passar a cola. Eu vou dar um pouquinho de universal aqui. Existem colas instantâneas e grossinhas. Não sei se é a cola 2000 que estão falando aí. Eu vou misturar a universal com a tec bonde. A tec bonde às vezes deixa alguma coisa meio russa. É só você passar óleo secante de unha que tira o russo. Aí nessa ponta tem que ser o que? Uma conta acrílica ou uma outra coisa prateada. Alguma coisa assim que tenha furo também que seja achatada. Ó achatadinha. Bem slimzinha. Vai fazer o que? Primeiro eu enfio a última peça. Chego pra cá. Passo cola. Minha misturinha que dá certo. E depois eu vou chegar aqui pro final. Assim. Ó. E vou deixar descansando pra secar. Quietinho aqui. Agora o descanso de colher. Que é uma haste menorzinha ó. Deve ter o que aqui um? Menos de 20 centímetros. Essa aqui eu já achei assim. Prontinha. Aqui na loja tem. A gente não tem loja virtual. Só tô falando porque. Aqui é uma loja familiar de peças de bijuteria. A loja da família é. É assim. Lotada de peças. E as ideias ficam pegando fogo. Aqui. O entremeio. Tá aqui ó. Tá aqui ó. Aí a gente passa uma colinha aqui também ó. Porque. Pra não ficar correndo. Peraí que a pérola. Se a sua pérola não entrar. Você dá uma rolepadinha com. Tesoura no buraco dela. Peraí. Que essa daqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma rolepadinha. Que aqui eu já tinha feito isso. Carro no chão. Peraí. Tem assim ó. Um tesouro com a ponta de alicate. Que geralmente as pérolas não tem um furo tão grande. Deixa eu ver se já tá entrando aqui ó. Tá tenso. Ó. Travei uma batalha aqui com a minha pérola. Mas eu consegui ó. Teve uma menina aqui que falou assim. O povo vai ver isso. Vai desistir. Mas não. Você faz isso antes. É que aqui eu já tinha feito. Caiu no chão. Sumiu. Eu nem tinha visto. Ó. Já coloquei aqui. E agora a mesma sequência aqui. Vou enfiar a pérola. Entrou. Vou enfiar aqui o entremeio. A conta acrílica. Ó. E vou colar. Passar aqui a minha mistura. Ó. Deixar secar. E pronto. Descanso de colher. Mexedor de suco. Aqui os farelos da pérola. Aqui eu rolepei. Coitada. E a espátula. É um belo presente ó. Uma bela lembrança que a pessoa vai ficar com medo até de usar. Mas não. Dá pra usar sim. Em ocasiões tipo as festas. Os aniversários. Com certeza. Quem receber. Vai usar nessas ocasiões. Olha que lindo. Espero que vocês façam. Que vocês vendam. Que vocês deem de presente. Que vocês usem ó. Um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Chegou nesse ponto aqui ó. Pra dar um charme. Um requinte. A gente vai colar um strass no meio do rococó menor. E outro no meio do maior. Só pra se metidar um pouco. Pra dizer que é chique. Não. Pra ficar belíssima. É. E pra ficar bonita. Sai e cola. Aí quando eu jogo na milha. Espera aí. Às vezes acontece isso com essa bendita aqui. Vai começar a sair de milha. Eu vou trazer aqui pra vocês. Lá vai começar. Traz as casas. Aham. Só porque eu lembrei. O dinheiro só dá o local. Daí é pra dar o aluguel também interno. Ai merda. Mas eu vou...